Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da minha mãe! Pessoal, hoje eu vim aqui na casa da minha mamãe. Claro, minha greisa, você mora aqui. Ah, eu trouxe uns amiguinhos aqui hoje. Tem vários tiktokers, tem alguns youtubers, tem o Ture, tem a Cacau, tem o Mab, o Sanofini e o Tassio. Meus irmãozinhos, tem várias pessoas. Eu vou propor uma coisinha pra eles hoje, você sabe o que é, Caio? Não, o que seria, greisa? Ativinha! Brincar de fichitóis? Não, não é, você já fez outro vídeo. Na verdade, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou propor pra cada um deles dizerem sim pra mim o dia todo. Ah, não sei se eles vão aceitar não, viu? Por que não? Olha a minha carinha de fofa. Então, esse é o problema, greisa. Eles têm que aceitar, Caio. Eu iria aceitar. Por que não? Eu sou tão boazinha, é só pedir pra você fazer massagem nos meus pés o dia inteiro. Sabia, por isso que eu ia aceitar. Meus pés não tem chulé. Não, imagina. Deixa eu tirar. Nossa, chegou a subir um ar verde daí de dentro. Maravilhoso, meu chulé. Bom, pessoal, então eu vou chegar lá e vou desafiá-los a falar sim pra mim durante um dia inteiro. E vou falar que não vou pedir nada demais. Que tipo de coisa você está pensando em pedir pra eles? Ah, um sorvetinho, já que tá calor. Um danete. Ah, com umas coisas de comer. Vamos lá acompanhar comigo. Mas antes, não esquece de inscrever no canal e curtir esse vídeo. Vamos lá. Tchau, até lá. Pessoal, eles estão quase da minha mãe. Eles são amigos dela, né, Caio? Eu vou chegar lá e vou propor pra eles me falarem sim pra tudo. Mas eu não pensei na possibilidade caso eles falem não. Ah, meu Deus. O que eles estão fazendo com esse barulho? Vamos espiar. Vamos, vamos, vamos. Abre bem devagarinho. Olha lá. Olha lá. Eles estão vendo o vídeo. Eles estão vendo o vídeo. Eu vou dar um solto. Vai, vai. Olá, pessoal. Bom, que sejam. É a igreja. Que sejam. Primeira pergunta. O que é que vocês três estão fazendo no quarto da minha mãe? A gente está vendo o vídeo de... Joga aqui, já. Eu acho que é mentira. Eu estou fazendo o quê? A gente está vendo o vídeo só. E resenhando também essas coisas. Sinto cheiro de mentirosos. Pessoal, eu vim aqui propor uma coisa para você, você e você. Meu Deus. Pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui para propor, se vocês querem falar sim para mim o dia todo. Não. Nossa. Não. Não, não. Não, não. Não, a gente vai ganhar o que com isso. É. Eu te avisei. Ai, caiu de fora. Ia ser difícil. Um pix de mil reais para você falar sim. Sim, eu quero. Pix de mil reais? É. Mil reais? Mil? Mil? Você vai ser da conta da minha mãe mesmo? Nossa. Vamos ver. Eu quero. Vamos ficar rindo. Parça. Perfeito, pessoal. Primeiro grupo de pessoas convencido. Bom, vocês podem começar então fazendo massagem, por favor. Nem mesmo. Agora. Mas... É de boa, né? Obrigado, todos. Tranquilo. Caralho, não. Já estou. Agora, você pode pegar um copo de água para mim na copinha que tem aí? Ah, se lascou. Por que eu fico mais difícil para ter água? Eu prefiro. Eu prefiro. É uma massagem. Mano, para mim isso aqui é massagem, Jota. É um copinho lá. Mil reais. Só apertar. É mil reais, cara. É mil reais. Mano, eu estou aqui até agora, velho. Muito obrigada. Eu vou precisar de uma massagem. Mas aí, como é que é? É o Pix? Ué. É o Pix? Não terminou o desafio. Quero ir aí. Mas tem quanto faz durante o negócio? É. É o dia inteiro, cara. Não, não. O dia inteiro, não. Eu acho que a gente não é a cara, não. Tem como desistir? Não. E para você ganhar o Pix tem que merecer. Meu Deus, isso é muito mais, Jota. Bom, pessoal. Ok. Muito legal vocês. Mas agora eu vou pegar outro grupo. Daqui a pouco eu volto aqui. E a gente vai ficar ganhando. Agora eu me sigo livres um pouquinho. Mandina. Tchau. Eles estão brincando aqui, pessoal. Olha. Eu vou lá, cara. Eu vou brincar um pouquinho também, né? Não. Não, tem que ir lá, gente. Foco no vídeo. Foco no vídeo. Depois você brinca. Olá. Olá. Oi, grandes amigos. Gente, o que vocês estão fazendo? Brincas. Onde foi? O que eles estão? Ah, tá. São tantos, né? Tá muito legal. E quais vocês mais gostam? Ai, também. E eu prefiro um pop-tube. Eu prefiro um pop-tube. Olha o meu. Ai. Olha só. Eu prefiro um pop-tube gigante. Pessoal, sabe o que é? Brincar de feed de toys é uma coisa assim, meio ententeante, às vezes. Mas imagina só se eu pudesse dar para vocês todos os feed de toys da minha mãe. Eu ia amar, Greta, também. Vocês vão gostar? Muito, muito. Vocês querem todos os feed de toys da minha mãe? Claro, claro. Então, para isso, vocês têm que fazer uma coisa por mim. Tava muito fácil, né? Tá. Depende. Qual, Greta? Olha, para vocês ganharem, né, os feed de toys da minha mãe, que não são poucos, tá, gente? São muitos. Vocês vão ter que falar sim para mim o dia inteiro. Ah, não. Por que não? Come aí, gente. Vamos falar muito. Eles querem fazer reunião. Que isso, pessoal? Lembrando que são todos os feed de toys, hein? E aí? A nossa decisão foi... 2... 5... Ah, perfeito. Então, você começa pegando na NET tralete. Tá, né? Tá, né? Ele vai pegar um da NET. E você? E você? Como eu já fiz com as outras pessoas, massagem nas minhas mãos. Sim ou não? Acho que vale. Vai, vai. Ai, como é bom ter um dia de princesa? Acho que aqui foi mais fácil que os outros, né, com a Greisa? Muito mais fácil que eu consegui compreá-los com um feed cheio de toys. Olha ele trazendo da NET. Greisa, tá aqui seus da NET. Tá bom. E como é que você não come? Verdade. Vou lá pegar uma colher, já vai. Não é o de chocolate? Não, você comeu tudo. Ah, é? Que sim. Tá bom, pode ser assim mesmo. Então, por isso a gente brinca aqui, pessoal. O que você quer mais? É, agora, Cacau, eu preciso que você... Gente, aí de casa, me ajuda nos comentários. O que eu peço pra Cacau? Hum, posso falar um negócio? Pode, Cacau. Que tal você separar alguns feed cheio de toys pra gente trocar um feed cheio de toys? Ok, então vocês vão escolher três dos seus melhores feed cheio de toys pra me dar. Você que escolhe. Eu não vou dar esse. Eu vou dar meus... Mojo Movers. Eu não queria dar, mas eu vou ter que dar os três meus melhores pontos. Claro, porque a resposta tem que ser... Sim! Obrigada. Tá, eu vou te dar meu Jimbo, meu Jimbo, meu Gopitube e esse Puppet aqui de Gopitube. Então vamos começar nossas trocas? Vamos, mas antes eu quero comer meu danete, né? Nossa, esse aqui é o bonito que merece todos os Puppets. Vamos provar, pessoal. Isso aqui tá perfeito. Vou comer mais. Hum, hum. Hum. Você come muito, hein, Gopitube? Hum, hum. É que eu come muito. É. Pessoal. E aí, igreja, vamos trocar feed cheio de toys? Vamos. Mas o recadinho do pessoal de... Pessoal, vocês sabiam que comer bem arroz, feijão, legumes e verduras faz muito bem a saúde, então comam muito. Isso aqui é só os vegetais, tá? Isso primeiro. Vamos fazer um Zappini? Vamos. Ó, tem esse Puppet aqui, não tem? Tem essa bolinha de Gopit. Vai cair a bolinha de Gopit. Todo mundo vai ter que os olhos fechados. Ninguém pode espiar, tá? Aí vai cair a bolinha de Gopit. Quem apertar... Hum... E sai do jogo. A gente pode ter uma dadinha. E da... Desclassificação. A dadinha é a melhor. Aí, vamos pegar o Puppet gigante. Acho melhor esse aqui, ó. Aqui, ó. O de dinossauro. Tá bom. Vamos lá. Todo mundo com o olho. Vai, só uma cuidado aqui. E agora, um, dois, três, fechem os olhos. E... Um, dois, três, fechem os olhos. E... Calma, calma. Ah, ficou de errado. Vai, um, dois, três, fechem os olhos. Fechem os olhos. E... Já. Vai, vai. Eu começo. Vai. Então pode clicar dois. Eu vou sair pela ponta, porque... Isso é mais segura. Eu vou já, vou ser inteligente e vou começar pelo meio. Agora sou eu, Greisa. Vai. Eu vou aqui. Ok. Eu vou aqui. Vai, Heitor. Eu vou aqui. Heitor. Agora eu tô com medo. Então... Aqui. Ah! Ah, não! Perdei! Ah! Ah! Bom. É, mas pode perder, né? Pessoal, eu amei a gente aqui vocês e amei os sinhos que vocês me disseram. Muito obrigada. Calma, calma, calma. Tá faltando uma coisa. É, hein? Então... Cadê o vídeo de história? Ai, né? Bom, tudo bem. Eu vou dar pra vocês. Mas antes, vamos finalizar o vídeo, pessoal? Tá bom, gente. Pessoal, esse foi o vídeo. Eles dizendo sim o dia todo pra mim. Espero que tenham gostado muito, viu? Tchau! 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 Tchau!